MÚSICA 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 Olá pessoal, eu sou Ardum Singh Sosodhya, Svagat está a todos. Odaipur trip está em continuo. Hoje, o que você está vendo é muito incrível, é muito natural, é um aquário. É um aquário, é um aquário que é muito grande, há cerca de 500 diferentes tipos de fiscais. É um momento em que você está explicando, é um aquário de 8 a.m. ou 11 a.m., mas em 9 a.m. está fechado. Então, se você está em 8 a.m. ou 10 a.m., você pode ver com isso em 9 a.m. Então, vamos lá em dentro. Doutor, esse aquário é um aquário que está em seguido. Então, se você está em seguido com um aquário de 10 a.m., então, você pode vir aqui. E, por quê, depois temos muitos tipos de fiscais, muitos tipos de que é uma coisa de ser material que são quando eles estão lá. Mas eles começam a começar do aquário de 10 horas. Então, temos alguns tipos de fiscais, como como o o que é um aquário de 0.m. assim mais de outras ou vamos ver. Então, eles são 186 mm, são um bom pedestreira. Mas isso é muito bom. Olha isso aqui, é uma florida de peixinha, então aqui virou uma florida é uma florida, é uma florida, parece muito bonito, não parece que isso é uma florida. E olha para isso aqui, nós temos uma florida de peixinha, Então, vamos lá para cima do peco piranha. E aí e isso é um grande grande Aquarium que são chambers, aqui tem pequenos tipos de eferros, aqui tem um pequeno trono de ouro, e esse é um tipo de grande falso, aqui tem um parceiro de chame em que os chamers são chamers, que são chamers chamers chamelechais, ia é um são umês americano fresh water fish é um meme pequeno de copagtgrowth é cinco nome e color é uma força Issa isa que ir ao invés é um grandeungsncismo de outra você pé prove Raja é isso é um grande coragemTS por um capbell ele vai o fato de este é esse conceito업 que não há esse nome do meu nome é aria-descent shark esse é um Pirate-Panee da vida que na minha nome não é esse nome do nome esse o mesmo é um antigo não é aqui da uma cena onde você pode ir맛 e aqui que você pode irá aqui porque aqui a vocês com a chicle de zebra chicle de canais já não já está aí já se que está color é like a zebra black and white that's why it is also known as zebra chicle de já paga de jati-hé mostly in Central America is machli que naam-hé Black Ghost Nifis do que fresh water any que meter pânia que maca de que adhiquitá South America me páis já tí é isso machli que naam-hé Giant Guarami é um fresh water yáni que meter pânia que South East Asia me adhiquitá páis já tí é isso machli que khané ke rupo me upyog me lia já tata é visei dêxie káfí sundar si machli é káfí acche scales yááá pere názar á rá é isso machli que naam-hé Sucker Mouth Catfish is iská naam iské body pattern ki wajé se rakhá gaya hai is fish ka naam hai Monodictylus Sibai yek African Moni fish hai jis ká shape kuch is-tareká houta hai is fish ka naam-hé Oscar jokie adhiquitá South America me páis játí hai iskí umr hootí hai 10-20 sáal और yáhá pér kuch tiger patterns ki bhi Oscar fishes hootí hai is wajé se unka naam Tiger Oscar rakhá gaya hai yé vahí iridescent shark hai jokie हमने पहले देखी थी पहले वाली white color की थी ये वाली थोड़ी blackish color की है इसके बारे में आपको एक बात जरूर मालूम होगी कि इसका नाम shark जरूर है लेकिन ये shark नहीं है इस machli का नाम है Matinus Argentius जो कि अधिकतर Brazil की नदियों में पाई जाती है अब यहां से आगे चलें तो different varieties की fishers आपको नजर आएंगी काफी छूटी size की हैं लेकिन काफी varieties की fishers हैं जो कि हर aquarium में दिखाई देगी हर aquarium अलग fish के साथ हमें यहां पर दिखाई देता है देखे different varieties की fishers हैं काफी अच्छी हैं देखे यह वाली तो काफी तेज move करने वाली है काफी तेज movement इनका दिख रहा है और यहां से आगे देखें तो बहुत सारी varieties की fishers फिर से हमें दिखाई देती है और यह fish देखे इसकी आँख special है इसके आई को देखे काफी बड़ी सी है और यहां देखे एक cold color के fish है yellow color के fish है और काफी अच्छा से movement यह show कर रही है और यहां पर एक red eye के fish है जो की दिखाई दे रही है यह fish तो बहुत special है इसके जो eyes आप देखे एक तरह से lens जैसे इसने पहना हो lens की तरह से इसकी eyes आपको दिखाई देगी बिल्कुल मोटी मोटी जैसे सूज करके यह बाहर आ गई हो एक तो यह है और एक और यहां पर यह black color की यहां पर नजर आ रही है black and white color के fish बिल्कुल आखे देखिए जैसे सूज करके इनकी बाहर आ चुकी हो इस तरह की यह fishes है देखिए यहां पर different varieties की fishes आगे भी नजर आ रही है और यहां पर एक छोटी size की black fish दिखाई दे रही है यहां पर एक बड़ी size की catfish है यह अपने tentricals को move कर रही है और अपना मूँ खोलने वाली है अब यहां से देखिए यह मूँ खोलते हुए catfish का और यहां आगे काफी varieties की fishes है देखिए white color की body है orange color की fins है और यहां और आगे चलें तो यह अलग-अलग varieties की अलग-अलग shapes की हमें fishes नजर आती है यहां पर देखिए लंबी size की fishes है और यहां पर आगे एक बहुत ही खोबसूरत सी मचली नजर आती है जिसका नाम है butterfly koi इसे dragon carp के नाम से भी जाना जाता है काफी सुन्दर सी यह मचली है इसके fins काफी अच्छे है इस fish का नाम है blood red parrot chicklet जो की एक orange color की मचली है इसको पहली बार breed कराया गया था Taiwan में लग-भग 1986 के दौरान इसकी age होती है 5 से 15 साल की इन मचलीों का नाम है tinfoil barb जो की मीठे पानी की मचलीया है यह अधिकतर South East Asia में पाई जाती है यह वही fishes हैं जो की हमने पिछले chamber में देखी इनका नाम है Oscar लेकिन इस chamber में यह कुछ जादा ही मात्रा में हमें दिखाई दे रही है काफी सारी fishes हैं जो की इस chamber में रखी गई है एक साथ देखिए यहाँ पर से close up में हम इस मचली को देख सकते हैं यह है Oscar देखिए काफी अच्छी सी मचली है काफी बड़ी साइज की मचली है देखिए यहाँ पर काफी सारी Oscar हमें दिखाई दे रही है अब इस chamber में आप देख रहे हैं blood, red, parrot, chicklet की एक अलग variety यहाँ पर यह मचलियां काफी जादा मात्रा में हैं पूरा का पूरा chamber इनी मचलियों से भरा हुआ है अब इस chamber में आपको different varieties की fishes नजर आएंगी और इस chamber को जब आप एक साथ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप underwater diving के लिए गए हैं और वहाँ पर आपको यह मचलियां प्रत्यक्ष नजर आ रही हैं देखिए इतनी ज्यादा मात्रा में मचलियां हैं कि पूरा का पूरा aquarium इसी से भरा हुआ है पूरा का पूरा chamber इनी मचलियों से भरा हुआ देखें दूर दूर तक काफी सारी मात्रा में यह मचलियां आपको यहाँ पर दिखाई देगी अब इस chamber में आप देख रहे हैं इंजल फिश जो की एक fresh water यानि की मीठे पानी की मचली है यह अधिकतर पाई जाती है Amazon Basin में, Columbia या फिर Brazil में यहाँ पर आपको different varieties की इंजल फिश नजर आएंगी different color patterns के साथ और यह काफी अच्छी और सुन्दर सी मचली है अब इस chamber में आप देख रहे हैं catfish की एक different variety जिसका नाम है red tail catfish इसकी tail हलकी सी reddish color की है यानि की पूँच जो इसकी है वो हलकी सी reddish color की स्कुजे से इसका नाम red tail catfish है और यहाँ आगे चेलें तो हमें काफी सारी मचलीया एक साथ ही नजर आती है इनके जो fins का color है वो है orange और इनकी body का color है silver और यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर yellow और black color के straps के साथ यहाँ पर मचलीया नजर आती है और यहाँ ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर यह air supply की जा रही है पानी के अंदर ताकि पानी में oxygen dissolve हो है और यह मचलीया अच्छे से सांस ले सके हैं अब यहाँ से हमें दो interesting fishes एक साथ ही नजर आ रही है जो बड़ी वाली मचली आप देख रहे हैं इसका नाम है groupers जो कि एक समंदर की मचली एक salt water fish है और यहाँ पर एक starfish है बहुत ही सुंदर सा लग रहा है यह starfish एक मचली होती है लेकिन यह star shape की होती है इसकी एक special property होती है इसकी अगर एक आम भी कट जाए मतलब एक भुजा अगर कट जाए तो वापस से regenerate कर लेती है यह aquarium इतना बड़ा है इतनी बड़ी साइज की हम देखते देखते थक जाएंगे लेकिन नंबर खत्म नहीं होगा देखें यहाँ पर एक special chamber है जहां पर आप photos कंचा सकते हैं देखें यहांपशेज के साथ में जहां पर एक glass का chamber है बीच में जहां पर आपख़ए ओस जाते हैं यहां पर नीचे देखेगा पर यहां पर आप फोटोस वग्मभरा क्लिक कर सकते हैं काफ़ीềं जगया यहां पर e aí e aí Deixe-se a gente que sabe que tem um vale muito bonito àquitação de mostra em acordo com a gente que tem fica em faze-se, tem que tem embora toda a vida e e é a gente que tem uma arte e tem a gente que se encontra em dene transit e uma espécie de uma espécie de onde você vê em uma espécie de a gente que vê uma espécie de é uma distração é uma distração é uma distração é uma distração . , , , e e aqui e aqui tem um Isso é um, que uma família em frente de uma família , eles são mellas de Aligatr Garfish como que uma família de callsinha como um aligatrinha, daimquinha, os olhos são miços delitos e também uma família. Eles são animais muito a grande família, como você ete a aligatrinha, escuta de Aligatrinha, como uma família de Aligatrinha, são as minhas deveses espadas. E as suas caixas como uma família de Aligatrinha em Aquaria. Quando Aquaria vem aqui, o Relatador e tem um restaurante, uma coisa que você tem um outro tipo de estoque de novo. Aqui há um estilo de maçhinha, onde está em uma mesa de table. Essa é uma mesa de maçhinha. Você tem um estilo de maçhinha. Uma uma experiência diferente. Sobretudo, uma coisa queijo de maçhinha, ela criou. Então aqui há um restaurante. Para fazer uma visão aqui, você tem um restaurante que você gostaria. Aqui, você tem uma coisa muito muito importante. Por isso você pode comer com um produto com um barro-frente. Um restaurante muito lindo. Agora o Aperium já terminou. Como você achou? Então, se você gostar. Se você gostar, se você gostar. Se você não se inscreva no canal, então se inscreva no canal, e o bell para poderává-lo e press. Tanto que todos os vídeos nocifcacionais ainda estão lá.